De criança para criança Guiamos juntos no episódio de hoje A lagartinha combinou! Uma noite havia um ovinho e uma folhinha Quando em uma manhã de domingo Saiu do ovo uma lagartinha esfomeada Na segunda-feira comeu uma maçã Na terceira-feira comeu duas peras Na quarta-feira comeu três uvas Na quinta-feira comeu quatro morangos Na sexta-feira comeu cinco laranjas No sábado comeu um bolo, um sorvete Um pilulito, uma melancia e uma salsinha Vi uma dor de barriga Depois comeu uma folha verde e se sentiu muito melhor Construí uma casa bem apertada Que se chamava casulo Colá-lo por um tempo E saiu de lá uma maravilhosa boboleta Na quinta-feira comeu muito alagarta Na quinta-feira comeu muito alagarta Vai ficando e pensa que gigante alagarta E depois vai morar de seu casulo E depois vai morar de seu casulo Mas passa pra lá, passa pra lá, passa pra lá Vi uma borboleta Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Obrigado.